O que é que aches mano? É raizinha Vamos lá, digam aí Team Girl ou Team Boy Muitam em hashtag Team Girl e hashtag Team Boy E no live Vamos revelar em 3, 2, 1 Música Você pode me derrubar, mas eu vou falar no way Seja que eu não não Seja que eu não não Eyes wide, tongue tight, midnight Você pode dizer tudo que você quer Mas você e eu, nós, somos para isso Você sabe que às vezes nós escutamos Essa ilusão de nós teremos Oh Please see that you're wrong in this I don't fall in love cause I'm here tonight I don't wanna say it, but it just feels right I, 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 you can feel just about the time I, 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 what you say at the back of your mind Please take me down for him Don't get me wrong But I'm done with these games I'll hold on to faith You and I are stuck on this I don't seem to let us go It's time to lay To show in your face To show in your face This one Is his name Is his man Is your name I'm going to go It's time girl or team boy I like my name I am a boy I don't have a hashtag beijo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E aí E aí